Jogos de terror com certeza todo mundo gosta, principalmente aqueles que você pode jogar em qualquer PC Aqueles que rodam em um PC fraco ou até um PC médio Hoje eu vou falar pra vocês os melhores jogos de terror para o PC fraco, vem com o Nego Fala rapaziada, Nego na área, sejam todos bem vindos galera Seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje gamezinhos de terror, velho Você curte esse terror? Sim ou não? Ou você curte aquele negócio mais leve? Aventura? Ação? Eu não gosto de terror não, mas eu quero saber de vocês Vamos começar falando de Alan Wake É um game de suspense e ação psicológico que seguimos um escritor chamado Alan Wake Ele investiga o desaparecimento de sua esposa em uma misteriosa cidade sombria A trama se desenrola como um thriller sobrenatural misturando elementos de horror e mistério Little Nightmares Little Nightmares temos um jogo de quebra-cabeças e plataforma que segue Six Uma menina em um mundo perturbador e sombrio chamado Demil Ela deve escapar de criaturas grotescas e resolver enigmas enquanto tenta sobreviver Esse jogo é mais recomendado para PC médio, tá galera? Até porque a memória RAM dele é 4GB Porém ele tem uma história muito legalzinha, tem muitos quebra-cabeças e o game chama muita atenção Cara, eu quando eu zerei, eu gostei demais por ser um jogo bem parecido com Limbo, Inside Só que naquela temática um pouco mais terror Penkiller é um jogo de tiro em primeira pessoa em que assumimos o papel de um homem que luta contra demônios em um cenário de terror gótico The Surfing é uma das séries dos jogos de tiro de terceira pessoa que se passam em uma prisão abandonada Assombrado por criaturas sobrenaturais e monstros O protagonista deve enfrentar horrores para tentar, enfim, sobreviver Stalker 1 Estamos em uma série de jogos de tiro em primeira pessoa, de mundo aberto Ambientado em uma zona de exclusão radioativa Onde mutantes e anomalias ameaçam sobreviventes O jogador assume o papel de um stalker que explora a zona em busca de artefatos valiosos Esse game é bem levinho, tá rapaz? A memória RAM dele, bem pouquinha também para você jogar E lembrando que está para sair o Stalker 2 Então, obviamente, se você pegar esse 1, você vai ficar mais antenado na história e vai chamar mais atenção Dead Space 1 Dead Space 1, temos um jogo de survival horror que assumimos o papel de Isaac Clarke Um engenheiro que deve lutar contra horrores alienígenas em uma estação espacial abandonada A jogabilidade envolve exploração, combate e resolução de quebra-cabeças Esse Dead Space 1 já ganhou até um remake, tá? Para vocês verem o tanto que ele é bom Porém, é claro que esse que eu estou falando aqui para vocês não é o remake É o jogo normal, é o jogo base na época que ele foi lançado Amnésia The Dark Descent Temos o survival horror de primeira pessoa Onde o protagonista acorda em um castelo sombrio E ele deve explorar, resolver quebra-cabeças E evitar ameaças para recuperar, enfim, as suas memórias Soma dos mesmos criadores de Amnésia Daqui temos um jogo de terror sci-fi Onde misturamos exploração com instalação subaquática Aqui vamos enfrentar máquinas hostis e questionar a natureza da consistência Observer É um jogo de horror cyberpunk em que controlamos um detetive neural Que entra nas memórias das pessoas para resolver crimes Aqui vamos enfrentar horrores psicológicos e horrores até tecnológicos Fear É um jogo de tiro de primeira pessoa que combina elementos de ação Com elementos sobrenaturais e até suspense Assumimos o papel de um soldado enquanto ele enfrenta humanos e paranormais Night Cry É um jogo de aventura e horror Onde enfrentamos um assassino misterioso a bordo de um navio de cruzeiro Five Nights at Freddy É um jogo muito bom que você pode jogar hoje em dia Que ele tem até filme, lançou ultimamente E a história é muito tranquila de entender Claro que tem uma profundidade muito grande Mas no geral você está preso em um lugar E tem que sobreviver a vários monstros que vão te atacar O mais legal é que cada take que vai aparecendo Os monstros, os palhaços, os bonecos, vamos dizer assim Eles vão aproximando mais perto de você O que fica o jogo mais aterrorizante possível Outlast 1 também é um jogo muito bacana Que eu não posso deixar de falar aqui pra vocês Esse daqui eu passei mal pra zerar Nós vamos ver a sobrevivência de um personagem Enquanto ele foge de vários monstros Lembrando que você pode pesquisar o Outlast 1 ou o 2 Eu estou falando aqui do 1 Mas se o seu PC for um pouco melhor Você pode já engatar no 1 e depois no 2 E zerar os dois de uma vez Que com certeza vale muito a pena a experiência O nosso penúltimo é o Alien Isolation Também é um jogo muito legal Que mostra a história de uma sobrevivente Em uma base espacial Esse filme faz conexão Esse jogo faz conexão com os filmes Então pra você que gosta dessa franquia Do Alien Pra você que gosta dos filmes dele Com certeza do jogo também você vai curtir Lembrando que ele tem muitos elementos de sobrevivência Você vai ter que procurar vários recursos Pra sim você conseguir sobreviver E derrotar o Alien Ou os Aliens Que tem ali naquela base espacial Lembrando que esse jogo tem até pra mobile O que é claro que deixa o jogo bem mais acessível Pra todo mundo que quiser jogar Agora sim, falando de verdade Nosso penúltimo jogo É um game que eu poderia falar vários aqui no vídeo É o Silent Hill Homecoming Cara, tem vários que você pode jogar do Silent Hill Você pode ir no Play 2 Você pode ir no Play 1 Que tem o Silent Hill 1 Mas eu escolhi esse daqui Lembrando que tem o Dolphol também, né? O Dolphol até tinha esquecido de colocar aqui na lista Mas você vai escolher o Silent Hill que você achar o melhor pra você jogar Na história principal temos uma jornada de um protagonista chamado Alex Ele é um soldado veterano de guerra Que volta na sua cidade natal Após ter um mau pressentimento do seu irmão E lá ele descobre que a cidade está quase abandonada E seu irmão mais novo desapareceu É óbvio que ele está em Silent Hill E vai dar tudo errado pra esse cara, né galera? Todo mundo já conhece aqui Então joguem, cara Se você nunca jogou nenhum jogo dessa franquia Você precisa conhecer Senão você está vivendo errado jogando jogo de terror aí E agora o nosso último, mas não menos importante É o Resident Evil Revelation 2 Galera, eu poderia colocar vários Resident Evil aqui Porque na Steam realmente tem muitos Eu pensei que não tinha Mas quando eu fui pesquisar Cara, eu achei demais Porém, eu escolhi esse daqui Porque eu acho, na minha opinião Que ele é um pouquinho mais evoluidinho do que os outros E além disso você pode jogar em co-op Que é claro que ajuda demais Mas vamos à história Que tem um personagem principal, né? Chamado Barry Burton E agora ele é conselheiro de um esquadrão Que segue em busca da sua filha em uma ilha abandonada Onde ele se depara com a misteriosa presença De uma garotinha chamada Natalia E essa garota Ele vai ter que proteger Durante sua missão para resgatar a Claire e a Moira Que seriam as personagens da capa do jogo Se eu não me engano Então tem vários aí que você pode jogar, aproveitar Mas no geral esse daqui é bem bacana E graficamente ele é bem bonito Se não pegar esse, vai para os antigos, tá? Relaxa, calma Galera, muito obrigado pela moral hoje sempre Estamos juntos Se faltou algum game, comenta aí Abraço, nego Nós estamos juntos sempre Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau